Vocês pediram e tá aqui a batalha de chocolates. Eu sou a Camila Beatriz e os desafiantes são Garoto vs Lacta ao Leite. Primeiro round, vamos ver a embalagem. A Lacta promete o abre fácil e cumpre, viu? Aprovado! Já a embalagem da Garoto tive que rasgar mesmo. Segundo round, vamos ver a quantidade. A Lacta também sai na frente porque tem 90 gramas. Enquanto a Garoto, que foi o mesmo preço, veio só com 80. Por enquanto, a Lacta tá na frente, então vamos pro sabor. A Lacta é mais doce e tem um sabor bem forte de leite, que eu amo. Já a Garoto é mais amarga e não tem o leite tão marcante. Os dois são gostosos, mas eu fico com a Lacta. No último round, comparamos a cremosidade. A Lacta derrete na boca e a sensação é de outro mundo. A Garoto é bem cremosa, mas em comparação com a Lacta, não tem como competir. Knockout! Comenta se você quer ver Lacta vs Nestlé.